Eu com firma o acidente do meio ainda velho. Eu com medo de ninguém ficar perto do Marcão, se tiver meia eu vou levar também. O cara vai me rodar agora, só por isso quero ganhar. Eu vou correr. Claro, claro. Já foi mergulhar lá que eu vi. Nossa senhora. Meu Deus. Cuidado de um mergulho ali pra você viu. O Marcão, o louco Marcão. Cuidado, fica. Cuidado que o Marcão está seguindo. Cuidado Ramon! Fica com ele. 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 Aquele filho da mãe. Que frio bateu em mim cara. Fica com ele. Fica com ele. eu tô escondido junto ainda eu caí no meio da água caralho loucura isso aqui velho muito rápido ai de novo velho, se quiser acabou já nossa eu tô em sete eu tô em sete eu não fiz nada não meu carro tá louco de goró, ele atrapalhou olha que graça olha o pokémon go hein, olha o pokémon go seu lixo olha de novo olha aí seu lixo olô olô olha aí o lixo nossa eu 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 Nossa, bateram no meu cara ainda. Fala nem nada. Oh, vai tomar de espelho, velho. Ah, tem espelho pra caralho ainda. Olha que tá difícil aí. Olha que tá difícil. Opa, cansei todo mundo aqui ainda. Como assim? Olha o chave aí, papai. Hum? O que vai ter em si na fé? Uh. Passa aí. O que eu fiz? Chupa, seu lixo. Caminhada. Não... Nossa, cara. Marcão, liga o controle aí, Marcão. Ah... Dessa vez eu vou ligar não, velho. Quem tá em primeiro aí? O seu lixo? É. O primeiro. É, mas eu tô... Tá foda aqui, hein? Quem tá em primeiro é o ANC, não concluindo. Ah, não acredito que eu errei no final. Errou aí, Felipe? Errei já umas duas ou três vezes. Nossa, sim, mano. Nossa, velho. Gabriel, explodiu também? Aham. 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 Não, mas você pegou o secão junto, né? Não. E aí, entra lá. Olha o que eu tô... Nossa, vai boiar agora. Não, cara. Olha o cliente ré, velho. Pugou esse carro no mar, por isso que eu vou ver a mulher. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, tá escondido. Tô no primeiro de um princípio, hein? Eu vi isso, meu Deus. Você tem pegado só que quando você se empurra. Peguei agora. Você quer mais contar em primeiro, velho? Ah, eu sou melhor, velho. Por que será, né? Por que será, né? Para. Oh, shit. Oh, shit. Nem vê ele nem passar, velho. Eita, porra. Touro. Ó. Voltando lá pro começo. Ô, louco, um passado, hein? Gabriel. Tô entendendo o nome aqui. Tô intercendo. Tô intercendo hoje. Tô intercendo também errado. Pra mim também. Ah, eu tava no finalzinho lá. Eu caí. Pô, eu passei na primeira rampa. Ah, vai tomar. Você é bom, Gabriel. Vou aqui e faz aqui. Um bagulho bom aqui. Ah, que dó. Nossa, que problema. Meu fuma. No cu não, hein? Nossa. Ah, não. Hum, nossa. Olha, trollou hardmente. Eu pensei que ia passar maior retão. Tem um... Nossa. Ah, esse tubo tá tirando, velho. Não, ele nem colocou. É, ele notou. Olha lá, mano. Que bagulho. Aí, olha o automático. Eita. Tá porra, que bugada. Eu falei um monte de vezes. Ih, tem água. Ih, tem água. Oh, finalmente. Eu tô muito profissional. Nossa, eu tô escutando uma música muito de viado aqui. Nossa, uma... Vou dar uma boa notícia pra vocês, hein. É. Duas voltas. Ok, você tá... Aí sim, hein. Você vai me sentar. Ah, o que tá, velho. Não passei da primeira rampa, velho. Tá vendo? Eu nem passei ponto a ponto, cara. Agora que eu cheguei ali primeiro, velho. Ah, é sacanagem isso aí. Marcon mudou agora pra duas voltas. Não é bom isso em terceiro. Marcon acabou de mudar pra duas voltas aqui. Era uma. É. Lógico, foi ganhado. Ah, não. Não, não. Olha que troço a porra, velho. Olha aí, mano. Controle filha da porra. Nossa. Vai lá. Ah, sim. O Marcon vai enxergar em mim, velho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá, mano. Ele tá em quase o primeiro, filho. Não passei da primeira rampa. Olha de novo. Olha quem passou aqui, velho. 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 Olha quem passou. Eu não ligo não, velho. Eu falo assim. Esse cara aí que é isso. Ah, moleque. Consegui passar a primeira rampa. Não precisa só tentar, velho. Ah, caí de novo. Olha aí. Eu tô muito... Ah, não acredito, velho. Eu não peguei. Não peguei. Ah, Monique aqui. Ah, passei reto. Ah, que que adiantou, mano? E aí, Gabriel. Erra aí, Gabriel. Prefeito. O Monique tá no espiral aqui, ó. Caiu. Espiral? Tô espirando aqui faz tempo. Mas não passa daqui. Pô, aqui eu fiquei travado uma foto ali. Ui! Aqui o Marcon vai passar aí, ó. Ui! Partiu! Aonde? Tá na água aí, pessoal? Uma tela. O Monique, dá pra desistir. Ah, desisto já desse jogo. Esse jogo é só golpe mesmo, que é o mais da hora. Nossa, quase... Não, não, não explode não. Peguei. Caralho, velho. Finalzinho da espiral, meu carro começou a deslizar ali. Nossa. Passa no carro. Tá pedindo a Rigo aqui, vai estourar o motorista. Ih, rodei. Ó o Marcão jogando as pragas dele, lá. Ele tá ligando no controle. Ah, o outro aí, ó. Tomar no cu, você também, ó. Tá parado no meio da rampa ali, 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 ó. Não vai tá. Ah, foderou. Essa espiral aqui é doida, esse rodo preto. Nossa, quero ver como que vai subir essa espiral, hein? Fiz a primeira volta, tá bom? Nossa, agora que você tá no espiral, né? Cala a boca. Ih, sim. Vai por novo o 6 a mim, que eu acho que você vai um pouquinho, né? Um pouquinho só. Vou ficar um pouquinho só. Espera. A gente tem que fazer a primeira voz Olha aí, mano A Monique tá em feita a primeira voz A Monique tá ali parada, coitada Tadinha da Monique E o estilo também, do pai de galera Aí vocês me ferram, vocês ficam parando na corrida aí Ninguém passa o marcão, é foda Mano, quer se ganha Não, mas você não consegue passar, velho A Monique tá parada, você não tá parada e não tá ganhando Eu não quero que ele ganhe, cara Se querer e acontecer Eu não quero ganhar dele mais Se querer e acontecer É duas coisas bem diferentes Olha isso, velho Ah, merda É o espiral, maldito Espiral, velho Eu esperava acertar o espiral Ah, eu ia bater o marcão Daí eu caí O Luixinha ganha a corrida Apareceu ali Nossa, é isso que ele vai ter 10 minutos Não é Não, porra Não tô vendo nem o Ramon aqui, velho Olha eu aí, porra Olha eu aí Olha eu aí O marcão comprou a Monique, velho Cê é louco Tô louco Tô louco Tô ficando boa Tô ficando boa Tô ficando boa Tô ficando maluco Ah não, velho Olha aí a altura total Dois quilômetros de altura Tá lá Ai meu Deus Ah, a Monique tá parada mesmo, velho É o louco Relaxa Coisa normal, velho Por que o Luix tá piscando? Nossa, tio, vamos guardar o marcão aqui agora Vamos guardar o marcão Ah Ah Ê, Felipe Caralho, Felipe Tem coisa melhor pra fazer, não? Passaram, entendeu? Ué Ai, caralho Vai Ramon, caralho Ramon, porra O marcão Mas quem convidou você para um evento? Não Como isso? De novo Tomara seu com, moleque Erra aí, Ramon Bora, Ramon Bora, Ramon Caralho Ah, mano Bata maluco aquela porra ali Para, Ramon Caralho O que? Você quer que eu faça? Acerta a porra da pista ali Parece que é burro Tá louco de goró E nada É uma foda velho Nem encostei em você, velho Nem encostei em você E para desviar de você Eu ainda me perdi ainda Hum Cheguei nem perto do seu carro É o carro filha da puta, mano, na hora do espiral. Tava inspirando um espiral. Caralho, mano, já era, já. Cadê o Gabriel? Mas de qualquer lugar que você chega, ele já é normal. Tudo quieto. Pois é, tem várias vezes, se inspirar, tá, de pé. Que massa. Jogou. E aí, porra, ainda bati aqui ainda. O Ramon não passa mais o Marcão, não. Eu terminei logo isso, o terceiro, o quarto, sei lá. O outro vai ter aqui, olha aí. Rolou, tirou, hein, Ramon? Mas deu o quê? Do jeito que tá aqui, vai mesmo. Gorona a mente, Ramon. Ah, deixa eu gravar. Não, tá bom. Ah, filha da puta. Abuzinado aí. Ai, mano, meu carro não vira, mas vai aqui, que porra. Tá bom que a gente sabe se inspirar, mano. Caralho, eu já passei essa espiral duas vezes separada aí nela. O que você fez? O que você fez, Marcão? Eu achava que era finalzinho ali já, treinado, é coisa da água. Quem que... Ah, é a Munica que tá tentando ali? A gente tá teto? Quase erram. Ah, caralho. É a buzina, é a buzina. A Munica que tá passando naquele stop, lá é bom, hein. A vitória. A vitória. E aí, peraço, cadê? Luiz Henrique, você chegou... Olha o louco, Ramon, olha o louco. Você tava na frente do Marcão, Ramon. Olha, errou. Você tava na frente do... Não, mas você tava na frente do Marcão, Ramon. Ah, mas eu não tenho controle chipado, né? Não, mas você tava na frente do Marcão. Se o Luiz chegou ainda, você não chegou. Como assim? Não batido. Caralho, hein. 17.800. Olha aí, moleque. Olha a torcida pra você. Ó, melhor volta ainda. Finalmente uma melhor volta. Pokémon gol, velho. Vamos. Prince. Tchau.